As ratazanas são animais altamente adaptáveis e inteligentes, com excelente olfato e audição. Elas são boas escaladoras e nadadoras e podem roer materiais duros graças aos seus incisivos em constante crescimento. Vivem em grandes grupos sociais e se comunicam por meio de sons ultrassônicos. Se quiser saber mais sobre esses animais fascinantes, não esqueça de deixar seu like e inscreva-se no canal.